Olá pessoal, eu sou a Keké, e eu sou a Nath, mãe da Keké, e hoje nós vamos criar... Aleluia, aquela Keké lembrou? Vamos criar duas youtubers que vocês pediram muito, que é... Natasha Panda e Bananinha Games. Então já deixem logo o seu like! E também continuem deixando aqui embaixo nos comentários sugestões, né Keké? Para criarmos no próximo vídeo, porque a gente lê todos os comentários e a gente adora quando vocês deixam sugestões. E se você gosta de Roblox, a gente vai deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu e a Keké gravamos com inscritos, né Keké? Ficou muito divertido, a gente jogou polícia e ladrão. Não deixe de conferir. Então bora lá para o vídeo, Keké? Bora! Pessoal, a gente vai começar com a... Natasha Panda! Isso mesmo! E essa que está aqui na tela é a... Bruna Gami! A gente recriou uma foto dela e do Lucas. Que Lucas, gente? Pelo amor de Deus! Não para de pagar mico, Keké, você está pagando mico. Dela e do Felipe. E também a gente vai deixar aqui em cima nos cards. Tudo a gente vai deixar aqui em cima nos cards. Vocês conferem aí os cards, porque está bem legal. Pessoal, do nosso coração, a gente vai começar aqui colocando... O cabelo. Não, não, não. A gente vai começar colocando a toca de panda, o gorrinho de panda aqui. Que parece mais um rato. Keké, não desanima, Keké. É um panda, Keké, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Ó, agora parece um panda. Sim, tem outra aqui, Keké, mas eu acho que essa fica melhor. Olha só, vamos ver. Tem essa aqui, só que essa aqui parece um gato, certo? Certo. Então a gente vai deixar essa aqui mesmo. E mamãe, eu já tenho logo de cara uma charada. Eba, quem aí gosta das charadas da Keké? É assim. O que é, o que é. Todas as mães têm. Sem ele, não tem pão. Some no inverno, aparece no verão. Gente, mas isso tá muito difícil. Todas as mães têm. Sem ele, não tem pão. Como que é? Some no inverno. E aparece no verão. Eita, que eu não sei. Pessoal, tá difícil. Se você já sabe a resposta, já coloque aqui embaixo. Eu não sei não. O que é, Keké? É o tio. O tio. O assento, gente. É verdade, porque mães têm, né? Tem tio. É. O que é? Sem ele, não tem pão. Porque se não tiver tio, não tem pão, né? O que é a palavra pão? Some no inverno. Porque em inverno não tem tio. Isso. E aparece... Aparece no verão. Adorei. Keké, essa foi fantástica. Uau, já tá aparecendo muito. Ah, com certeza. Olha só, pessoal. Eu já coloquei aqui o olhinho da Natasha. E a gente vai usar esse aqui, que é bem parecido com a skin dela no Roblox. Ela usa esse olhinho meio fechadinho. É verdade. E também tem essa... Ela usa tipo uma máscarazinha de panda. É no Roblox. No Roblox. É preta, pessoal. Só que não tem como mudar as listrinhas aqui. Então, a gente vai deixar branco com preto. Ok, Keké? Ok. A gente já vai passar para a roupa dela. Pessoal, a Natasha usa uma jardineira. Macacão, não sei como vocês chamam aí. A gente costuma chamar de jardineira. Preta, né, Keké? Preta. Então, aqui, a única jardineira que a gente tem é essa aqui de sainha. Vai ser essa mesmo. E, normalmente, a gente costuma criar algumas jardineiras. É, a gente usa imaginação, né, Keké? É. Então, essa vai ser desse jeito. Por baixo da jardineira, sim, ela usa uma blusinha meio que rosa. Tem alguns detalhes rosas. Até no perfil dela, ela usa essa blusinha... Blusinha? Blusinha? Essa blusinha rosinha. Vou ter que ajudar a mamãe às falas. É, isso mesmo, Keké. Eu tô procurando aqui uma blusinha que tem um bichinho na frente. Keké me ajuda! Ajudo. É essa aqui, mamãe, mas é porque ela tá toda vermelha. Ah, verdade. Então, vamos colocar aqui preta. Ah, já apareceu já o bichinho. E a gente coloca branco. Pessoal, eu vou usar essa preta mesmo. Não vou colocar a rosa. Porque olhando assim de frente, só aparece a jardineira, né? O macacão dela, que é todo preto. E eu quero deixar o máximo parecido com a skin dela no Roblox. E eu adorei a roupinha. E você, Keké? Eu também. Só tenho que tirar esse salto, né? Ela não usa. Ela usa um tênis de panda também. Como aqui não temos, a gente vai usar esse aqui de ursinho, que é super kawaii, super fofo. Que é branco com preto. Não tem como a gente mudar ali o marronzinho do ursinho. Mas é até bom que combina com o cabelo dela. Certo o que Keké? Certo. E a nossa Natasha Panda já está pronta. Pessoal, fiquem até o final pra vocês verem o resultado das duas. Ela tem o mesmo apelido que eu, que é Nati. Olha só que privilégio, pessoal. E uma coisa que eu admiro muito na Natasha, que ela é muito carinhosa com os inscritos dela. Também muito humilde. E, pessoal, eu fiquei super feliz porque a gente fez um vídeo que ela... Comentou no nosso vídeo. Isso mesmo. Ela desafiou a achar um ovo de páscoa lá no Roblox, que estava muito difícil. Então a gente gravou o vídeo que ela desafiou. E ela comentou. E eu fiquei tipo... What? Agora, pessoal, a gente vai criar aqui... Bananinha Games! Isso mesmo. Que é amiga da Natasha também. Então bora lá, Keké. Nossa, me deu até vontade de comer uma banana. A Bananinha, ela usa um boné. E a gente já vai começar colocando aqui pra dar o ar de Bananinha Games. A gente vai colocar aqui o bonézinho bem pretinho. A gente vai tirar isso aqui de uma vez, porque ela não tem isso. E a gente já vai passar para o... Cabelo! O cabelinho dela, a gente vai usar... Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui tá ótimo. Na franja eu vou usar essa aqui, que eu uso quase pra todos, né? É verdade. Agora, a parte de trás, um bem bonitinho. Isso, ele é bem certinho também, parecido com o da Natasha Panda. E aqui agora, a gente vai colocar bem pretinho, porque o cabelo dela é bem preto, né? Keké. E olha só que coisa mais linda que ela já está, pessoal. O olho dela... Gente, eu estive olhando o olho dela. Eu estive olhando o olho dela. Que confusão! Eu estive investigando o Instagram dela. E, pessoal, ela tem um olho maravilhoso. Ele é tipo um azul, assim, meio esverdeado. Isso é bem ruim pra cores, como vocês já sabem. Mas eu encantei. Ela tem um olho muito lindo. Ela usa um olhinho meio que fechadinho. Isso depende muito do jogo que ela tá jogando. E ela usa também um óculos. Isso, geralmente ela gosta de usar no Roblox um oclinhos, assim. A gente vai colocar um oclinhos, assim, Keké. A gente coloca meio cinza, assim, pra parecer prata. E olha que rostinho mais fofo, gente. Agora, é um desafio. Por quê, pessoal? A roupa dela, a blusinha dela, é de bananas, né, Keké? É. E aqui não tem, pessoal. Mas a gente vai dar um jeito. Vamos fazer o seguinte, Keké? Vamos usar essa aqui e a gente coloca amarelinho. Oh! Pra simbolizar a banana, né, pessoal? Porque aqui a gente não vai ter. E a gente pode usar essa manguinha, porque ela é uma blusinha de manguinha comprida, com uma listrinha, assim, no final amarela. Ela também, pessoal, usa um shortinho jeans. Ele é um azul bem clarinho. Então vamos colocar um azulzinho, assim. Bem claro. Isso mesmo. E, pessoal, a bananinha a gente começou a seguir tem pouco tempo. Quem aí sabe o nome dela? Porque eu me esqueci. Você sabe o que é? Eu não. Então, quem souber aí, deixa aí embaixo nos comentários o nome da Bananinha Games. E olha só que coisa mais linda, que fofura que tá a nossa bananinha. E que tal a gente colocar... A gente segurando uma banana. Uma banana. E a gente pode colocar a Natasha segurando um ursinho imitando um panda. Isso aqui é que é demais. Esse foi o resultado. A Nath está segurando ali o ursinho. Finge que é um panda, né? É fixe. Finge. E a bananinha está comendo uma banana. Eu adorei. As duas ficaram super fofas. Mas eu quero que vocês... Quer dizer, nós queremos que vocês deixem aqui embaixo qual vocês gostaram mais. E mamãe, já que a Bananinha Games está pronta... Bá, 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 ná, ná, ná. Bá, 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 ná, ná. Bá, 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 ná, ná, ná. Pelo amor de Deus. A Kekka tá imitando os Minions. Então foi esse o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. E deixar o seu like. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.